A presença do falecão Fui a um bela, a um sonho de um negro Foi uma mamãe que foi fechada Esse gaúcho sudor no fim É da minha alma, é do campeão Tá bom, sonho de um negro de 60 Pra quem muda, não tem que ir no chão Esse criador da vida de canto Não vai ter que ir, tem a sombração Foi na estância, só tocar o desafio Foi derrubado na população Era o domingo, o caravandilha O cheio fico e o fogo de medo O teus trato e o fogo do cauda Sobrei e eu tirei um arrepio Botei a ponta, a bota no estrito Algo ganhado, o corpo é me sorrir Ainda me cego, com me vergonha Se for de uma perna, não vou me cair Ao ter um novo, dois, três, três, um amor Esse será o último desafio Foi derrubado na esfora Por vinte horas, ninguém vai nos vir Ainda me cego, com o pino, dois, três, um amor Ainda me cego, com o pino, dois, três, um amor Para a prajada Cada que seu, o fogo que eu não canto Por almoço pela internet O zero dela, fizeram caixão A minha alma estava encomendada A minha noite, mas ele o pensou Depesinho da música, desacontoada A minha corpo, o meu papel Olhar as plantas, bem no antigo arate Eu vi ali, como tordilho nele Ele estava olhando a marcha troteada Eu vi ali, como tordilho nele Ouro na perna, na frente do povo Desce a lé, a terra, saio pra fim Manhã de sol, o fogo de rio negro Ficou bastando em roda de mim Tinha uma preta no meio do povo Muito gaúcho, só eu falei assim Venha provar a massa do povo